Ao acusar os países ocidentais de desestabilizar o mercado por querer dispensar os hidrocarbonetos russos, o presidente russo Vladimir Putin pretende mirar em novas frentes. O chefe de Estado pediu nesta quinta-feira que as exportações energéticas russas sejam redirecionadas da Europa para a Ásia. Precisamos diversificar as exportações. Partimos do fato de que, em um futuro próximo, a oferta de recursos energéticos na direção oeste será reduzida. Por isso, é importante consolidar a tendência dos últimos anos, mudar passo a passo a direção de nossas exportações para os mercados de rápido crescimento do sul e do leste. As declarações de Putin ocorrem no momento em que os países europeus contemplam ampliar as sanções contra os hidrocarbonetos de Moscou em relação à sua intervenção militar na Ucrânia. Desde o início da guerra, a Europa procura maneiras para se emancipar do gás russo, mas especialistas dizem que o objetivo pode levar anos para se concretizar.